Já bota o capacete que é só de malandro, fechou Da Raul em Japa, esse pede não é de mim Haha, pede de Raul A Japa nem cata a vida Revoada me abraça e me chama pro mundão Larguei a vida de casa e quebrei seu coração Será morto na revolta pra amarrar o jovem pirã Que gosta de se mover com os amigos que espanham Pela cara da amiga, eu já sei que é do job Vou te arrasar, peito grande, com os bigode ela se envolve Joga no rosto de esporte, abre o tanto da poste Exibida, amostrada, gritando que o foco é o copo Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Abriu seu coração por hoje, diz que trampa na noite Deu mó vontade de ir embora com você Bebê, você mente bem, mas sou vilão Sei que você não presta, eu vou fuder sem compaixão Várias doses de reinesse no meu pote Cercado de dinheiro, as puta amam os holofotes Linha de frente ou corre quente e ela joga na cara Só joga pros coringa que tá contando a bagagem Tropa, tropa, banca seu silicone Só lhe colete, seu mimo caro Senta, vai safada, safa, estelionatário Meu pão de maceta e come puta pra caralho Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Troquei o dia pela noite pra fazer dinheiro Troquei a aliança de ouro pra ser do mundão Ela sai-se lá pra saber quem vai sentar primeiro Toma furo, meu taco firme que eu tô enjoadão Chama as bebêzona, cavalona da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amiga da zona Chama as bebêzona, cavalona da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amiga da zona Chama as bebêzona, cavalona da bunda grandona Grana, grana, chama fama, fama, chama mais mulher Posturado, tatuado, rica o que volta de ré Elas querem se aproximar, nosso bonde tá pesado Elas não gostam de tudo, que é os que tem o bolso forrado Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Nós não faz TED, não faz DOC Só piques pra turbinada Agora bebe, fuma, fode Com o saúdo da quebrada Que paga tantos por cento Derruba todas as baladas Jornal para e se esmarengo Nós deixa as notas na casa Que é macarrão, carbonara Pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto Eu te levo só safado Que é rinho de fruta vermelha Tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista Nós dá tapa na sua cara Que é macarrão, carbonara Pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto Eu te levo só safado Que é rinho de fruta vermelha Tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista Nós dá tapa na sua cara Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o pôde do cartão plonado Eu já perdi cata a vida Já bato o capacete Que é som de malandro Fechou Bem do respeito Eu vou dar boa Eu já perdi cata a vida Eu já perdi cata a vida Eu já perdi cata a vida Eu já perdi cata a vida